Abertura Abertura Presente-as As necessidades de sua família As curas As alimentações Que você está precisando Que dentro da sua casa Está precisando Presente agora Deus Deus Ele é Todo-Poderoso A quem ousamos chamar de Pai Dá-nos cada vez mais Um coração de filhos Para alcançar A herança que prometeste Por nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Cristo Nosso Senhor Amém É um milagre Que é um milagre Que é um milagre Que é um milagre Que é um milagre Nosso querido Padre, abençoe-vos, abençoe a sua família, abençoe você que está em sua casa, Deus Todo-Moderoso e Alonso, Pai e Filho e Espírito Santo, a alegria do Senhor seja a nossa força, vive em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Um abraço a Deus para vocês e irmãos, mesmo para a missão de cada um. Obrigado, Senhor, para a missão de cada um. Dá um circuito de vida e me quero amar, até amanhã, Senhor. Nós somos o nosso marido, oferecemos com devoção, e o caráter do amor, essa é a nossa semelhança. Amém. 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 Amém.